E aí Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui no Guarujá E vamos de urbano Vamos rodar aqui pela cidade Vamos sair daqui da parte da balsa Guarujá-Bertioga E vamos até o terminal do Ferribolt Fazendo uma viagem curtinha de apenas 32 km Passando também pela rodoviária do Guarujá Já carreguei todo mundo aqui Busou um lotado, chapado aqui E agora vamos dar a partida Bora para a estrada? Nos acompanhe até o Ferribolt Aqui no canal Simulador de Ônibus Boa viagem Bora lá Todo mundo pronto? Ninguém mais vai? Bora lá Opa! 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 Estou aqui com o mapa RBR Na versão 1.42 Do Eurotruck Simulator E utilizando esse mod Gratuito aqui do Cristian Cardoso Millennium PBC Mercedes-Benz Saindo aqui da estrada do Perequê Em direção ao centro Do Guarujá A gente vai fazer uma parada rapidinha ali na rodoviária Para embarcar mais uma galera E prosseguir até o ferryboat Torres Barujá A gente vai fazer uma barca b ao cedo C'estabi A gente vai acertar Pro meu lado O tráfego tá tranquilo por enquanto Só pro lado de Bertioga Que tá um fluxo maior aí Acho que a galera vai tudo passear Dia de sabadão hoje Então o pessoal tá tudo indo bater perna Parada solicitada Vai desembarcar a galera aqui Bora lá Vai desembarcar a galera E se você curte viagens simuladas do Aerotrunk Simulator 2 com ônibus, aproveite que está viajando aqui com a gente e faça sua inscrição aqui no canal simulador de ônibus e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos aqui no YouTube. Siga-nos também no Instagram simulador de ônibus underline youtube e fique por dentro de todas as novidades aqui do canal. Aproveite também para deixar o seu like aqui nesse vídeo e também compartilhar aí com a galera. O pessoal ali vai embarcar, bora lá. Esperar o farol abrir aqui. E bora lá. O farol fechou de novo aqui. Estamos aqui no centro do Guarujá. Vamos pegar aqui a Avenida Puglis em direção à rodoviária. Embarcar e desembarcar mais uma galera aí. Busão lotado hein pessoal. Chapado aí, não tem lugar para ninguém. Dá para passar dinheiro ali no Mac. Comer um lanche. A Avenida Puglis em direção. Parada solicitada. Mais um ponto aqui. Mais uma galera vai desembarcar. O cobrador disse que já pode ir hein. Então bora lá. Vamos lá. Continue à esquerda e depois continue em frente. Passando aqui em frente. Passando aqui em frente a prefeitura. E ali à frente a rodoviária do Guarujá. Vamos terminar o urbano na lateral. Onde a gente vai fazer uma parada rapidinho. continue à direita e depois continue em frente. Continue à direita e depois continue em frente. Prontinho já. Mais a galera aqui embarcada. Vamos aqui continuar. Vamos lá. 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 Vamos ver se alguém aqui dá a passagem, vamos entrar no vácuo aí desse mercedão, ver se a gente consegue fazer o retorno aqui na frente. Bora lá. Opa, farol fechou de novo em pessoal. Esperar aqui novamente o farol abrir para a gente fazer o retorno aqui na avenida. Vou pegar a ADMAD Barros em direção ao ferry boat. Bora lá. E calculando a roça. Continue à esquerda e depois continue em frente. Siga em frente. Mais um semáforo aqui para variar. Calculando uma nova rota. Beleza. Deixa eu ver se o GPS não tirou o marcador aqui da rodoviária. Vou tirar ele para o GPS não ficar o dar orientando o retorno. Agora está certinho. Estou com esse busão aqui de operação transitória. Viu lá de Sampa para atender o serviço da City aqui no Guarujá. Empresa que começou recentemente a operação aqui na cidade. Substitui a Translitoral. Teve seu contrato encerrado. A direita inteira. Não esquece de deixar de ir embora. Não esquece de deixar de me encerrar em frente. Parece que eu passo direto do ponto, hein, pessoal Deram sinal bem em cima da hora aqui Mas deu tempo de parar Bora lá Parada solicitada Mais uma parada aqui Mantenha-se à direita E aí E aqui estamos nós chegando aqui Vamos fazer um ferry boat Travessada balsa Guarujá Santos Esqueça isso Eu encontro uma nova rota Fazer aqui o retorno Parar no ponto aqui Para desembarcar a galera E aí E aí E aí Prontinho Viagem encerrada E aqui é o nosso ponto final Espero que vocês tenham gostado dessa viagem Se você gostou Deixe seu like Seu comentário E também se você ainda não é inscrito E viajou até aqui com a gente Aproveite Aproveite E faça sua inscrição aqui no canal Simulador de ônibus E ative o sininho Para receber as notificações dos próximos vídeos Aqui no Youtube Nos acompanhe também pelo Instagram Simulador de ônibus Underline Youtube E fique por dentro de todas as notificações aqui do canal Beleza galera? Aguardo vocês os próximos embarques Aqui no canal Simulador de ônibus O canal que simula ônibus Aqui no Youtube E até a próxima E até a próxima